O que é que eu vou fazer? Quando eu vi você, então, Senhor, o meu porto ocorre. A maleta é o sangue e o cardeado é o morro. Só trazia a coragem a cara, viajando ao dia. Eu penei, mas aqui cheguei. 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 Mas aqui cheguei Eu perdi Mas aqui cheguei Trouxe o clima Com a puma Trouxe o coque Com a puma Trouxe o sacumba Dentro do mar do lão Chote, maracabu Ibaiana Tudo isso Eu trouxe o meu Matuã Chote, maracabu Ibaiana Tudo isso Eu trouxe o meu Matuã Obrigado! Obrigado!